Olá queridas e queridos, sejam bem-vindos, bem-vindos a um vídeo mais do canal Arescentia, a nosso quadro Decantar, onde decantamos maravilhas de perfumes design, nichos, nacionais, etc, etc, para conhecer a performance, a qualidade e também suas famílias olfativas, certo? Bom, então hoje teremos dois perfumes que veio da mão do meu querido amigo Ronaldo Brito, que enviou dois decantos para eu avaliar e dar a minha percepção olfativa, tanto como perfumer como também como um simplesmente apreciador da perfumeria, em duas perspectivas, certo? Desse universo da perfumeria, e um é Invictus de Paco Rabanne, e o outro é aqui Armani Code Aire de Parfum, EDP, de Jojo Armani, para conhecer realmente. Assim que, bom, me acompanha? Vamos lá! Bom, Invictus, Victory. Vocês sabiam que a maioria dos perfumes design, igual que as roupas, eles têm um objetivo que é acompanhar a tendência, a tendência de moda. Mas neste caso, imagine uma fragrância na qual esta tendência seja algo mais de performance filosófica, também, por que não? Que traz uma mensagem, que seja de não desistir, seguir em frente, que esta fragrância lhe faz lembrar o que é caminhar rumo à vitória, através da superação dos objetivos, dominando seus desafios. Bom, tudo isto e muito mais representa este novo flanquer, da linha Invictus e da querida casa de sangue, que é Paco Rabanne. Agora, indo diretamente para o perfume. Se você gostou do miscigenado e vaunilhado e misterioso P-Stream da Givenchy, da linha P, P-Stream da Givenchy, e do apimentado e levemente ardido e limpo Sauvage Eau de Toilette, com certeza irá gostar deste perfume assim, em primeira instância. Vamos lá. Parece uma mistura de ambos, de P, do P-Stream de... A ver, vou mostrar para vocês. Do P-Stream aqui, da Givenchy. Parece esta mistura do P-Stream da Givenchy com o querido Sauvage E.D.T. de Dior. Tem uma certa... Parece uma certa miscigenação, certo? Bom, mas vamos lá. Realmente, é uma mistura de ambos, porém, na medida certa. Mantém uma própria identidade. Até porque o P-Stream da Givenchy é muito mais doce e se não moderar seu uso, ele pode se tornar enjoativo, certo? A diferença é que este aqui seria uma versão sem aquele adocicado da vaunilha que permeia o tempo todo no P-Stream, né? Agora, na medida que vai queimando as moléculas e passa o tempo, esta fragrância vai se assentando de modo que parece mais um perfume bleu, um estilo bleu, ou seja, limpo, quase atalcado, sem ser aquele empoderado seco que deixa essa sensação, nesse estilo de linha perfume, como é a linha bleu, e se tornando com esse leve ardido, que é o Sauvage E.D.T., mas um levemente profundo. Mas ele mantém uma performance única, tá? Este Invictus Victory, ele tem uma performance identidade própria, é um ambarado, porém com uma tendência e reflexo bem mais oriental, e que no fundo retorna a lembrar que pertence à linha Invictus, porque ele como que sai um pouquinho, fuja um pouquinho da linha, quando você sente na nota saída, mas depois você vai sentando, e ele te lembra que, não, peraí, eu sou assim, mas venho daqui, ou seja, são Invictus, né? Mas ele foge da proposta clássica, claro, tem uma fixação intensa, porém não tão duradoura como se esperava, projeta normalmente, mas que não é algo fora do comum da linha, como seus pares anteriores, que se destacaram mais, né? Como é Invictus. Dá aquela sensação de elegância, com certeza, de uma limpeza discreta, e se torna, na secagem, se torna muito sedutor, mas se você usar na medida certa. Não diria, sinceramente, não diria que é mais do mesmo, em comparação a seus descendentes olfativos, porém não chega a ser, tampouco, algo inovador. Mas, eu diria que, dentro da linha Invictus, é o mais nichesco, o mais nicho, o mais refinado. Realmente, é um perfume nocturno, pode se usar na tarde, cair da tarde, para a noite. Se bem, ele é um, é o de parfum, eu diria que é uma primavera fresca, dá para usar, no outono perfeitamente, e no inverno também. Mas ele é muito mais intenso, então, de repente, se você vai andar fora, ou seja, vai sair, estar de fora, não é um perfume que projete muito, é um perfume para as pessoas, estar de perto, é um projetivo, é um traçativo perto, ou seja, é mais para quem está, de teu lado, que vai envolver e vai atrair, né? Mas é um perfume lindo, é um perfume de inverno, que é assim, para estar em companhia, em uma noite de inverno, com esse perfume, bem sedutor, elegante, ah, dá para ir na reunião, dá perfeitamente, eu tenho drama, perfume de reunião lindo, até porque, é assim, na pirâmia olfativa, para mim, é um ambarado, na minha opinião pessoal, na percepção popular, e também na percepção olfativa profissional, em ambas percepções, assim, como é o lindo mal do tenicismo, mas ele me dá, para mim, é uma família que é um ambarado, com leves reflexos da família oriental, ele tem essa nota de saída de limão, e pimenta rosa, se nota o limão, quando sai, mas já morre, e fica a pimenta rosa, a nota do coração, o incienso de lavanda, se nota, sobretudo, mais incensado, tá, a lavanda, mais quando vai se assentando, como que se atrela, nas notas de base, mais com a baunilha e o âmbar, a fava tonka, sinceramente, se nota assim, mas também, é igual que a lavanda, se sente lá no fundo, como um destelo, mas nada, um destelo fugaz, e sim, essa baunilha, se faz presente, mas ela é discreta também, não tão discreta, mas não é aquela baunilha, como no P-Extreme, ou no Natura, este, ou de baunilha, por exemplo, ou que ressalta, assim, não, não é uma baunilha, que diz, estou aqui, mas pronto, mais nada, e a filosofia aromática, aromacologia do perfume, este, me arremete, aquela, aquela reflexão, que Paco Rabin falou, uma vez, em uma entrevista, que é, moda e perfume, são dois pilares, à procura da sedução, moda e perfume, dois pilares, à procura da sedução, e se é algo que o espanhol, Francisco Rabineda, mais conhecido por vocês, como Paco Rabin, ele é espanhol, este, naturalizado em França, tá, e se é algo que este espanhol, Francisco Rabineda, o Paco Rabin, entende, é de moda, e de perfumes, neste caso, em torno, de perfume, não, de sedução, mas de perfume também, hoje em dia, claro, mas entende, é de moda e sedução, então aqui, ele, em uma de suas entrevistas, que diz isso, o design da moda futurista, porque ele foi conhecido por isso, hoje está com 86 anos, aproximadamente, ele define o conceito trazido nas suas fragrâncias, e aqui que ele usa essa essência, que se expressa na linha de Invictus, né, e traz a moda e a sedução ao mesmo tempo, mas um Invictus de carácter, de enérgico, que revitaliza, de forma, de uma forma que define, a identidade da pessoa, que se reflexa muito, nesse estilo, de roupa, como no aroma que eleva, ou seja, no estilo da roupa futurista, como, ensinava, e mostrava Paco Rabat, e, com, e, com essa, eh, fragrância, que ele, se destacou, desde o clássico, Invictus, realmente, em esta fragrância, é um perfume que, moda e perfume, ou seja, como você se veste, como você anda, mas também, como você cheira, também, pode se tornar, realmente, algo sedutor, um perfume maravilhoso, mas, sabe, o que seduz, de verdade, e que é maravilhoso, e que cheira bem, e você clicar no sininho, claro, se inscreva no canal, clique no sininho, este, recomende, comente, tem dúvidas, pergunte, porque é melhor que crescer sozinho, ou crescer junto, sem hype, sem panelinha, sem mistério algum, vamos, aqui somos uma família, sem gado, aqui, inscrito, tem direito a participar, pode perguntar, tem dúvidas, canal Arescentia, está para isso, porque, perfumeria é arte, e essência, meus queridos amados, um grande carinho, e vale a pena, Roberto, invito o Victor, e sim, muito bom, de verdade, e não é um perfume, se bem, este, ele é de parfum, não é um perfume, que é, explosivo, então vale a pena ter, realmente, agradeço, este, que, que me mandou, aqui, meu querido amigo, este, Ronaldo Brito, muito obrigado, Arescentia e Roberto, seu canal amigo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto